Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer uma make pra viajar hoje de avião, então é uma coisa rápida, nada exagerado, só pra ajudar na aparência na pele. Deixa eu passar um lencinho amorecido só pra limpar. Minha pele é uma pele... não é seca, não é oleosa, é uma pele mista. Agora eu vou passar um prime, aí eu passo o prime e dou uma espalhadinha. Eu vou passar o corretivo, mas o meu é líquido, então na certa idade a gente tem que usar tudo líquido. E eu vou passar sem ser o líquido mesmo, porque... Foi rápido, o óleo chegou. Então, pessoal, eu tô usando a base agora, vou colocar a base, só que meus pincéis estão tudo na mala, então eu tô usando esse pincel aqui, improvisado mesmo. Então, eu espalhei bem a base, agora vou fazer o contorno do meu rosto, tem esse estordinho que eu comprei também, vou contornar meu rosto agora. Agora eu vou contornar minhas sobrancelhas. Vou fazer o côncavo agora. Meus olhos são fundos, então não tem necessidade de ir até o fundo pra deixar o côncavo... Muito aparente. Porque o meu olho só fundo, ele já tem bem a abarcação da profundidade dele. E aí 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 E for the ground in which we want a love card in your eyes